Oi pessoal tudo bem com vocês hoje nós vamos fazer um sabão instantâneo ele é muito rápido que não precisa esperar esfriar porque ele já é frio não precisa ter um tempo de cura porque ele é um sabão muito rápido que pode fazer terminar e já usar vamos começar então aqui eu vou pôr 500 ml de água quente 6 colheres de sopa de bicarbonato de sódio pessoal o sabão é frio tá é só esse pouquinho de água aqui que ele é quente para dissolver esse bicarbonato que o bicarbonato tem que ser bem dissolvido para não correr o risco de separar o sabão depois vamos pôr um pouquinho mexendo para dissolver bem tem que ser bem dissolvido enquanto tiver sentindo no fundo tem que continuar mexendo vamos mexer de 2 a 3 minutos aqui tem 2 litros de detergente que são 4 vidros eu vou pôndo agora e mexendo vamos pôr mais um vidro vamos pôr mais um vidro você não chega mas um vidro de detergente qualquer cor vou pôr mais um vidro que fatale coelhinha vai fazer porque quando ela vai vai fazer a svd Agora vamos mais um, colocar mais um O segredo para o sabão ficar bom é mexer bastante Estou virando os vidros aqui para não desperdiçar o restinho de detergente Vamos então colocar o último vidro Vamos mexer mais um pouco Olha, aqui ele virou um gel aqui dentro Mas vamos misturar mais bem Aqui tem dois litros de água Eu peguei a água filtrada, é do filtro ali da torneira Mas quem não tem o filtro pode pegar a água da chuva Quando estiver chovendo, já pega a água e guarda para fazer a receita Que ela fica ótima É melhor do que fazer com água com cloro Porque a água da torneira é tudo cheio de cloro Põe um pouquinho mexendo Tem gente que consegue mexer e não deixa levantar assim tanta espuma Mas eu não consigo, eu mexo com tanta força É que enche de espuma, mas não tem problema Pois a gente acaba com ela rapidinho para mostrar para vocês mais logo Olha, ainda está bastante grosso Olha, ainda está bastante grosso Pessoal, o detergente aqui vai ajudar para desengordurar, para tirar gordura das roupas E para espumar O que vai limpar mesmo vai ser o bicarbonato Não é que o detergente também não limpa, ele limpa Mas com bicarbonato ele vai ficar bem potente Olha, aqui ainda vou pôr mais 500 ml para totalizar os 5 litros de sabão Vou pôr agora os 500 ml que vai totalizar os 5 litros Pessoal, fica maravilhoso fazer isso aqui com detergente azul, né? Mas eu não tinha Eu posso pôr corante azul se eu quiser, mas não vou pôr não Vou deixar com esse amarelinho aqui que eu gostei Achei muito bonito Agora vamos pôr o detergente aqui Que a gente deixou ele escorrendo aqui Olha, quanto que era para perder Como vale a pena deixar tudo de cabeça para baixo Que daí vai escorrendo o restinho O que eu vou fazer agora? Agora eu vou borrifar um álcool aqui em cima Para acabar logo com essa espuma Para já mostrar para vocês Eu estou com um álcool 70 aqui nesse borrifador Vamos borrifar aqui Ele levantou muita espuma demais, né? É só mexer mais devagar Que ele não faz tanta espuma daquele jeito E o álcool é bom também, né? Para ajudar na limpeza Então não tem problema Ele ajuda também a conservar o nosso sabão Eu vou pôr uma essência aqui Essa aqui mamãe bebê Mas é opcional Pode pôr qualquer essência que vocês quiserem Até mesmo a coala Coloquei duas tampinhas Ou então não precisa pôr se não tiver Vou dar uma mexidinha aqui bem de leve Para misturar a nossa essência Agora eu vou mostrar para vocês Como que ficou Sensacional 5 litros de sabão Bem perfumado Bem consistente Em minutos ficou pronto Foi isso aí então pessoal Resultado do nosso sabão líquido instantâneo Se vocês gostaram Comente aqui embaixo Não esqueça de ativar o sininho Para receber a notificação Compartilhe E se inscreva no nosso canal Um grande beijo Até os próximos vídeos Tchau